Sai de mim velho, que que eu fiz com você mano, não tem nada com você não velho, sai de mim Ah, agora pronto, ah não, graças a Deus não veio de mim, graças a Deus Ah não mano, vai, vai se fuder velho E fala galera, beleza, sejam todos muito bem-vindos, esse é mais um vídeo para o nosso canal Bom rapaziada, eu estou trazendo aí para vocês, mais uma gameplay para vocês Dessa vez, gameplayzinha aí, de Call of Duty, modo zoom aí, certo? Espero que vocês gostem, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like, beleza? Se não for inscrito no canal, já se inscreve aí, beleza? Tamo junto, forte abraço, e não se esqueçam de ativar as notificações para receber os novos vídeos, beleza rapaziada? Espero que vocês curtam o vídeo aí, modo sobrevivência aqui, 12 rounds, estamos no primeiro aqui Eu acho mais difícil esse aqui, porque o modo sobrevivência, você pode ficar andando, tudo que eu quero jogar pelo mapa lá E ficar rodando, 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 e se fico vivo de boa, então Basicamente esse aqui, eu acho o modo mais difícil, então eu vou jogar esse aqui para vocês Ih, cara, não vou mentir, está muito top, muito, muito mesmo Vamos ver até onde eu consigo chegar aqui, uma grip danada do cão Mano, eu não vou mentir, mas eu fico muito perdido Mas muito perdido, velho Às vezes eu dou a volta para botar o mesmo lugar Muito bom, galera, vou só Vou comprar o meu cristão É... Esse aqui Cadê, 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 cadê E esse aqui Abrei aqui a caixa De arma, e vamos ver o que vai vir, moleque Hum, a SM10 É, ela não é uma arma tão ruim não, ela é boa Vou ver o que eu vou trazer no próximo vídeo Se eu acho Se eu trago Brawl Stars Ou então, mas O vídeo é de PUBG PUBG eu estou gostando de jogar Sendo bem sincero, até agora É o melhor que eu estou jogando Jogando às vezes com alguns amigos aí, mano Melhor ainda as coisas Milzão, deixa eu abrir essa porta aqui PUBG não fica muito longo também, né É, o zumbi aqui nesse modo, velho Nesse aqui parece imortal, velho Doar isso porque está no modo Mais hard, mano Mais hard, então é mais complicado Isso porque a gente está aqui Só no quarto round, velho Quarto round Eu não lembro Cachorro Cara, esse é o pior round, velho Ih, o coleguinha caiu, velho Olha aí, pressão Olha o tanto Olha o tanto Olha o tanto de bicho que aparece aqui, velho Você está louco, mano Mano Já caí, velho Isso é porque a gente está no quinto round já, velho Você é louco O foda é que eu estou sozinho aqui Não tem outro caminho para cá Fodeu Fodeu, papai Fodeu Deixa eu sair Pela da puta O médio Tá, mano Vai se foder, velho Nossa, mano Que ódio, velho Não morreu Não morreu Não morreu Zumbi é Jesus Véi Se fosse que eu sou de Black Ops, velho Normal Jogo de PS3 PS4 Essas coisas assim Mano Os caras saberem deixar o último zumbi livre E aproveitar algumas coisas Porque, mano Você tem que sobreviver, velho Os caras não aproveitam Opa Não, 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 não Nossa, velho Tinha uns minhas na costa, mano Você é louco Nas costas Gabriel, acertou a cabeça, velho Mano, não é fácil mirar, não, velho Se você mirar enquanto ele se mexe, mano Tá ligado Quero que uma arma muito boa Opa A arma é um laser Obrigado, Deus Obrigado, obrigado, obrigado Arnega B Melhorabilidade, velho Aqui Melhora 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 E melhora Dano Quanto mais dano você der Mais você mata os seus inimigos, parceiro Mais Oh, louco Vocês viram isso? Ah, não Isso aqui é efeito da arma Certeza, velho Vai ser aqui no chão Mata a boca Cabum Cachorro Cabum Cachorro Que mata geral, velho Que mata geral, meu parceiro Dois, trezentos, dezesseis mil Dezesseis mil que eu preciso agora Ah, dá tipo um choque, moleque Que foda, velho Eu não sei onde tá a caixa, velho Pô, agora fodeu Toma o ponte Toma o ponte A minha vida, velho Morri Não, tô vivo Foda que se minha bala acabar já era, velho Vai, não, velho Surpresa, meuarrão Nossa, os bichos viram, cachorro Arrombado, sai de mim Sai, não, 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 não Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Seus filhos da puta do cacete, vai Seus arrombados, seus cachorros do caralho, velho Seus cretinos, seus cachorros Ah, mas eu não vou perder essas armas nem fudendo Mas é óbvio que eu uso essas armas aqui, velho Ó o cachorro, ó o cachorro, ó o cachorro Ah, não, velho Mano, eu acabei de usar a porra da vida, seu filho do corna Arrombado arrombado seu arrombado como do cão velho cachorro-céu de ré de tigela velho pelo amor de deus mano eu vou usar logo é foda-se então estamos aqui na décima rondada décima ronda é incrível que pareça muito bom e agora aqui vei isso aqui é o chique era o zumbi morrendo velho é louco não é raro se pegar essa arma raro raro velho muito raro velho não sei se estamos entendendo velho mas raro para que a espírita o bicho morre morre ó mano foda é que eu tenho pouca munição é ae 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 não posso morrer ae 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 Demonição tá acabando, velho. Fudeu. Acabou? Eu não consigo sair. Ah. Tranquilo. Eu não paguei na vaca, rapaz. Desculpa. Caraca, você não deu a volta, né, velho? Não, velho. Você não deu a volta, velho. Pelo amor de Deus, mano. Você não deu a volta, nem meu parceiro. Ah. Nossa, mano. Horrível, velho. Minha cabeça. Acho que de toda partida que eu tava jogando aqui agora, essa foi a primeira vez que eu usei a mira, velho. Tá muito cachorro, velho. Muito bom. A parte boa é que eu posso dar essa arma infinitamente, meu parceiro. Só que se eu morrer, aí ele nasce com a minha vida. E aí, tem um dos me atrás de mim, velho. Tá bom que eu vou matar ela fazendo só isso aqui. Tá bom. Vai dar parida, velho. Cara, me ajuda aqui, velho. Tô com uma arma boa, velho. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Boa, cara. Obrigado. Não, sim, velho. Não. Vem em mim, não, velho. Isso. Filha da puta. Você não vem em mim, não, seu capeta do caralho, velho. Mano, esse cara é muito burro. Ele vai querer ajudar o cara ali, velho. Tá vendo que tem um monstro ali, velho. Inclusive o que pareça, velho. Vai vir em mim, velho. Ele vai vir em mim, velho. Olha que filha da puta. Mano, o que eu fiz com você, velho? Ah, vai te fudeu. Sua... Sua... Sei nem que porra que é essa, velho. Sua... Esse escorpião do cacete, velho. Ah, que dançando. Vai, 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 vai. Ah, não, cara. Valeu pela Julia. Não assim, você é muito bom. Você é um cara muito bom, velho. Deus te abençoe. Ai. Sai de mim, velho. O que eu fiz com você, mano? Não tem nada com você, não, velho. Sai de mim. Ah, agora pronto. Ah, não. Graças a Deus não veio em mim. Graças a Deus. Ah, não, mano. Vai. Véi, vai se fuder, velho. Mano, na boa. Que... Véi. Ai, meu pai, velho. Quer ver lá vem em mim? Olha isso. Mano, que... O que foi? Essa bichinha só vem em mim. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Mano, eu acabei de viver, velho. Sua... Nossa, mano. Sua cobra lixa do cacete, arrombada, mano. Esperar o tempo acabar, velho. Que eu pensa mais, velho. Porque, mano... Mano, mas nem fudendo que eu perdi a minha arma, velho. Mas nem fudendo. Eu gosto pra eu matar a metade, velho. Olha lá, velho. Sua vagabunda, velho. Ai. Deixa eu ficar... Mais um pouquinho, rapaziada. Mais um pouquinho. E aí, cachorro. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram, beijão, não se esqueçam de deixar o seu gostei, beleza? Se não for inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações para receber os novos vídeos. Tamo junto. Muito obrigado pela colaboração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. 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 Tchau. Tchau.